Bom dia pessoal, estamos aqui na beira-má de São José Estou indo lá no centro, no mercado público, lá comprar um peixinho para fazer um almoço hoje Ontem eu fui lá em Itajaí, eu tentei comprar aqui o pneu, eu tinha falado para vocês já Sobre o pneu que eu ia comprar um em fevereiro e um em março E aí fui lá na Podium Pneus aqui de São José Que estava com um preço muito bom, mês passado, paguei R$ 439 no traseiro, no Metzeler Pneu traseiro da Citcom, R$ 130, R$ 130, R$ 70, R$ 16 E aí fui lá comprar o dianteiro, que estava na época R$ 389 Aí eu falei para o caramba, eles que vêm, eu vim aqui comprar o pneu dianteiro Aí Chegando lá, perguntei o preço do pneu ontem R$ 589, aí eu adicionei Subiu R$ 200,00 do mês passado para cá É, porque estava na promoção, não era o preço dele Então, aí eu disse, não, mas não tem um desconto para dar para fazer a vista Então, não, não tem, o preço é esse R$ 589,00 Ontem com medo, eu paguei R$ 439,00 no traseiro, mês passado E era R$ 389,00 o dianteiro Mas, tudo bem Não discutei, preço é preço, né Eles que fazem, não sei o que faço Aí Fui para casa, entrei na internet, dei uma olhada no preço dos pneus E tinha um por R$ 399,00 em Itajaí Aí R$ 399,00 para R$ 389,00 Mais um passeizinho até Itajaí Até ia gravar o passeio para lá, mas Aí acabei não gravando E aí, cheguei lá Era R$ 399,90 Fiz o pagamento, peguei o pneu e foi e trouxe embora Agora estou com dois pneus Ela está com R$ 17.300,00 Logo, logo vai precisar trocar o pneu E aí eu estava pensando Esse pneu dianteiro, eu sempre troquei o parzinho Eu nunca troco Eu nunca troco um pneu só Sempre troco o dianteiro e o traseiro juntos E eu comprei Para fazer essa troca de pneu dianteiro e traseiro Olhei para o pneu dianteiro Está novo o pneu Não está precisando trocar Aí eu pensei, sabe, uma coisa Eu acho que eu vou é trocar só o traseiro Estou pensando ainda Trocar só o traseiro e deixar o dianteiro Para ver até quantos mil vai Eu nunca fiz isso, né Eu sempre troquei Desde a minha primeira Eu sempre troquei o par Sempre que eu troco o traseiro Eu troco o dianteiro junto E vai ser a primeira vez que eu vou trocar um só Se eu trocar, né Eu vou dar uma analisada bem direitinho Para ver se eu troco um ou troco os dois Agora estou indo lá Me deu vontade de comprar um peixe Estou indo lá no mercado público do centro E talvez, talvez Depois eu vou dar uma passadinha na feirinha de coqueiros Dá um rolezinho agora de manhã Para ver Um salve aí para o pessoal Para todos aí que assistem os nossos vídeos Um salve em especial para os nossos inscritos E o pessoal que comenta aí Muito bacana E estamos aí, né Estamos aí, né, pessoal Seguindo Seguindo em frente Estava fazendo um levantamento Tivemos Até 30 de dezembro 500 inscritos Em janeiro Em janeiro Fizemos Foi para mil Mil inscritos No final de janeiro Estávamos em mil inscritos E agora Estamos com mil 177 A última vez que eu olhei Mas fechamos o mês de fevereiro Com mil 165 Ah, graças a Deus Estamos indo devagar Mas estamos indo Com o pessoal Gente boa E é isso aí Que eu gosto no canal Pessoal focado Com relação aos conhecimentos Da Citycom É só fazer perguntas aí Que eu respondo Dentro do possível Como já falei Não entendo nada De moto Nunca troquei uma vela Da Citycom Nunca Como já falei Várias vezes aqui Partilha de freio Do ano passado Para cá Estou começando a trocar Sozinho aí E já paguei também Final do ano Agora Não É Final do ano Antes de eu trocar O último Acho que foi em agosto Eu ainda paguei Para trocar a pastilha Porque estava trocando pneu também Da Minha cesta Citycom E estou fazendo as trocas As trocas das pastilhas Em casa Com relação A outras peças Eu não me arrisco não E a última revisão Da minha moto Até eu estava me lembrando Essa semana Foi com 6.700 Acho que é 6.500 E ela está com 17.300 E eu preciso fazer uma coisa Que eu estava me lembrando Essa semana Que eu não troquei O óleo da caixa O óleo da caixa Eu não troquei E eu acho que eu preciso trocar Essa semana Eu vou ver se troca Esse óleo da caixa Vou dar uma olhada No filtro de De ar também Para ver como é que está E vela Eu só vou vela Por 25.000 Ou quando trocar o pneu Quando trocar o pneu Talvez eu dou uma olhada Na vela Eu não sei Em quanto Quanto tempo Se troca a vela Mas eu vou dar uma olhadinha Agora Quando parar Para trocar o pneu Vou pedir para ele Dar uma olhada Na vela Verificar filtro Então olhar na vela Verificar filtro E trocar o óleo da caixa Esse eu vou trocar Manda trocar O óleo da caixa Mas acredito Que em abril Eu devo fazer isso Até lá Eu vou tocar Em abril Eu devo ir para Lins novamente Eu ia agora na páscoa Mas não vai dar Estou pagando O IPTU da casa Que acaba agora Fiz em duas vezes Paguei uma mês passado E outra esse mês Comprei o pneu Mês passado E comprei um pneu Esse mês Então Graças a Deus Está dando para Para cumprir Meus compromissos E devagarzinho A gente vai Chegamos no mercado público Para eu ver Onde é que eu estaciono a moto Vai dever ter entrado ali Vamos ver aqui Aqui tem um lugarzinho Que o cara vai sair ali Aqui é o terminal Terminal de 100 Terminal urbano de Florianópolis Aqui é o camelão Ali é o camelão E lá atrás É o mercado público Vou lá atrás Ver o Um peixinho Valeu Até daqui a pouco Onde é que o cara vai sair A CIDADE NO BRASIL 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 R$ 24,00 Qual é a diferença daquele lá para esse aqui? Esse aqui é o culé. Lá é a espada limpa inteira. Não, mas daí é só tirar de quê? Mas é, não é? R$ 24,00 na verdade. Valeu, obrigado. É isso aí pessoal. Fica a minha coca. Vambora. Tá cedo ainda? É isso aí. É isso aí pessoal, fazer uma feirinha, isso aqui é a goiabada, a goiabada eu botei embaixo do banco, pode esquentar, esquentar não foi mal, agora isso aqui é peixe e o camarão, mercado público aí é legal. Oi, eu que fui culpado. Eu vi até o lado de Milano. Agora vamos lá na feirinha de coqueiros. Vamos lá dar uma olhadinha na feirinha de coqueiros. Vem comprar banana aí mamão. A moto quando tá, a sitcom pelo menos né, quando ela tá com pneu gasto, quando tu passa em cima dessas faixas assim, tipo essa seta, ela joga pro lado. Nada que não possa controlar né, mas tu sente que ela joga pro lado. Beira mar, ali vai pra beira mar né, ali é um bar de escuna, escuna bar, ali tão as duas escunas ó. Opa, parada aí quebrada aí ó. E aí o marzão né, coisa mais linda né. A ponte Recílio Luz, tá linda. Essa aqui nós estamos passando é a Colombo Machado Salles e aquela ali do lado é a Pedro Ivo Campos. Aquela lá foi a primeira ponte, essa aqui é a segunda ponte e aquela lá a terceira ponte. Essa aqui quando era nova, ela tinha um canteiro no meio pessoal. Ela tinha um canteiro no meio, bem alto assim de concreto. Ah, e vim pelo lugar errado, mas não foi mal. Dá pra entrar lá na frente, era pra ter entrada ali pra coqueiros. Mas eu entro aqui ó. E ela tinha um canteiro no meio, um canteiro de concreto alto, bem alto. Olha, não quero chutar, mas eu acredito que em torno de uns 60 cm. Ou mais. E era todo feito de concreto. Aí passava dois carros vindo pra cá e dois carros indo pra lá. Era a divisão que tinha. Pessoal, eu vim pra Florianópolis por causa da FIPASA. Eu fui convidado a gerenciar a FIPASA em final de 1993. Na realidade foi depois do feriado, dia 15, foi feriado. Dia 16 de novembro, eu estive aqui falando com o Fábio Felipe, que é o filho do proprietário e diretor. E aí, ele tinha ligado pra mim dia 14, só que eu não tava, eu tava em Lages. A Carla atendeu o telefone, lá em Blumenau e ele pediu pra mim vir aqui no dia 16. Aí eu vim, dia 16 eu tava aí. Aí ele me fez a proposta, isso em 93, aí ele me fez a proposta de vir gerenciar a FIPASA aqui. E aí eu vim, aí eu vim não, aí eu disse pra ele, eu disse ó, vou conversar com a Carla, vê se a Carla topa vir pra cá, morar aqui né. Ela sempre morou em Blumenau, nunca saiu do lado. Aí conversei com ela, daí no dia 22 eu consegui convencer, ela disse que topava, dia 23 eu liguei pra ele, não, dia 21. Dia 22 eu liguei pra ele e ele disse, então tá, amanhã eu te quero aqui. Era dia 23, aí eu vim pra cá, dia 23 de novembro de 93. Aí fiquei trabalhando ali, dia 7 de janeiro de 94. Aí fiquei na casa da minha mãe, morando na casa dela lá. E aí eu, ela e a Fernanda. A Fernanda tinha... Era 6 anos, 7 anos. 6 anos tinha. E aí, ela nasceu em 87, tinha 6 anos. Já tinha completado 6 anos. E aí, viemos pra cá. Ficamos na casa da minha mãe, procurando o caso o tempo todo pra alugar ou comprar. E acabei comprando aquela dia 7 de janeiro de 94. E moro nela até hoje. Graças a Deus. E adoro a casa. Adoro. Minha casa é muito gostosa. Aqui nós estamos no bairro de Coqueiros. Já passei com vocês aqui outras vezes, né? É lindo esse Coqueiros, né? Não me canso de passar aqui. Coqueiros é um lugar espetacular aqui do continente. No meu ponto de vista, né? Tem muitos lugares bonitos, mas Coqueiros é... Essa parte de Coqueiros aqui, da praia de Coqueiros, é muito linda. E é praia de banho, tá pessoal? Aqui o pessoal toma banho. Não sei como é que tá a poluição aí, né? Porque eles fazem... Eles fazem medição e dizem se tá apropriada pra banho ou não. Eu acho linda aquela pedra lá, ó. Aquela pedra lá, ó pessoal. É tipo aquela pedra que eu bati a foto lá na... Lá em... No rastro da serpente. Eu botei a minha moto do lado dela e bati a foto. Tem, inclusive é de capa. Só que isso aí é natural, né? Eu acho que é natural. Eu não sei se eles quebraram ela. E quando quebraram, ficou a... Ou quando ela quebrou, ficou a parte da fenda que quebrou. Ficou ali, ó. Linda, 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 linda. Eu adoro. Isso aqui pra mim eu acho muito lindo. Vou botar a moto por aqui. Vou botar por aqui, né? Vou botar aqui, ó. Aqui tem um lugarzinho. Pronto. Não atrapalha nenhum, nem o outro. Vamos ali na feirinha. Vamos nessa. Vamos dar uma filmada ali na... Na feirinha. Aqui tem um lugarzinho. Olha o que atravessando fora da faixa que eu lembro que não iam tentar em dois lados. A fila, a fila para apagar, vou até passar por aqui para mostrar a fila para apagar, a fila para apagar, vou dar uma fila para apagar, a fila para apagar, Opa! Opa! Desculpe! Você viu o carro do Batman? Olha! Aqui é feito de madeira, essa parte aqui em cima. Eu construí de madeira muito bacana essa parte aqui. É lindo isso aqui, né? É uma parte linda. Pessoal lá. O pessoal tá limpando a praia. Ó, essa pedra... Olha só que linda essa pedra. Ó, essa pedra aqui que eu acho linda. Tem uma fenda ali, ó. Ela quebrou e caiu do lado. Não sei se quebrou, sei lá como ficou aí. Aí, pessoal. O barulho do Quero Quero. Tem um filhote lá antes deles, ó. Eles protegem o filhote com esses gritos, né? Olha, pessoal. Não vou nem entrar nessa filha pra comprar banana. Isso aqui dá um filho? Dá, né? Dá uns 800 gramas. Não tô. Não. Não, não. Não. Obrigado. Pra comprar... Mamão. A mão, a banana, pegar uma fila, olha a fila. Tudo bom. Vamos nessa. É muito aqui. É isso aí, pessoal. Não deu. É muita gente na fila, não vale a pena para comprar um mamão e uma banana. Não vale a pena. Deixa o camarão aqui mesmo. Camarão e peixe. Não vale a pena. Não vale a pena. É aqui. Coqueiros é maravilhoso O pessoal está rafiando lá perto da pedra Não sei se vai dar pra olhar O Coqueiros é lindo demais O comprimento é É legal Só que A gente cumprimenta o pessoal Que é motoqueiro mesmo Que está passeando Dando seu rolezinho O pessoal que trabalha Às vezes a gente cumprimenta Eles estão olhando mais no celular Porque estão querendo chegar no destino Acaba atrapalhando eles Que igrejinha bonitinha Assembleia de Deus Um rolezinho de sábado de manhã Eu acho que é tudo de bom Eu gosto de um rolezinho Até quando saí de casa Eu olhei Fiquei meio assim A gente chegou lá na beira-mar de São José Olhando aquele pessoal Correndo Aquele sol bonito Aquela praia bonita Eu disse Vou dar uma gravada Eu acho bacana É bom mostrar pra vocês isso Pessoal O meu hobby é marcenaria Eu vi um gatão ali Lembrei de falar isso O meu hobby é marcenaria E aí Eu ia pegar minha filha No trabalho Lá no centro de Florianópolis E lá tinha Aqueles latão E aí comecei a ir de carro Eu ia de moto Aí eu peguei De garçado na coisa Eu comecei a ir de carro Porque o que tem de madeira É isso E à noite Aí eu comecei a ir de carro Nossa O que eu peguei De canela De peroba De mogno Naquele latão É brincadeira Sabe O pessoal das antigas Eles tinham Eles tinham com eles Madeira de lei Que era canela Peroba Mogno Essas madeiras assim Então quando eles queriam Construir um apartamento Por exemplo Eles queriam Não, não Coloca canela Coloca peroba Isso é madeira boa Não sei o que E foram Esse pessoal Foi morrendo E foi deixando Os apartamentos Para os netos Para os filhos E venderam E aí Esse pessoal Mais novo Eles não entendem Muito disso E também Teria que tratar Aquela 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 madeira Não com Com Penicida Não é Mas sim Tratar Assim Dar um Dar um Trato bacana Pintura Fazer um Acabamento bacana E continuar E continuar com aquela madeira O que eles fazem Eles pegam Eles trocam Por material Plástico Por Mogno Por MDF E aí Eles trocam Aquela madeira Boa Por madeira Que não é Boa E aí Acabei pegando Até Uma vez Várias Placas De Eu não sei Qual era a medida Mas ainda Tenho lá em casa E Já Utilizei Bastante Já fiz Uma Inclusive Uma Cristaleira Para um amigo Meu Em Blumenau Levei para ele Lá E aí Eles Eles colocaram Também No lixo Placa De Como é Que é Compensado Naval Pensa No Compensado Naval Bom Pode Pegar Água Tudo Não Incha Nada E Com Essa retirada Desse Compensado Naval Provavelmente Eles colocaram MDF Que Provavelmente Na primeira Visualização Que ia dar Chuva Ele já começou A inchar MDF Não é bem Assim Né pessoal Mas Em comparação Com o compensado Naval Nada a ver Sabe Então o pessoal Tirou o compensado Naval Para colocar MDF Isso eu acho Assim Olha O cúmulo Do Não conhecimento Sabe Às vezes É Vamos dizer Assim Uma ignorância É Por não Saber Do material Que tem Ali Né Então Eu falo Ignorância No sentido De Não saber Tipo Diferenciar Um 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 Compensado Naval Para um MDF E quem Vende Esses Marceneiros Que vendem Se a pessoa Pede Para desmontar Aquilo E botar Com MDF Eles não Estão Nem aí Eles Pegam E querem Vender O produto Deles E não Estão Errados Errados É quem Manda Tirar E colocar MDF Né Então Eu Tenho Várias Várias Madeiras Lá De canela Peroba Mogno É Como é que é Roxinho Vários Eu tenho lá Em casa É Madeira Desse tipo Aí Que eu peguei Nos lá Tão De lixo Indo Pegar Minha Filha Lá No Trabalho Onde Ela Trabalhava Na Beira Manó É Muito Legal Sabe Não Fiz Nada Fiz Várias Coisas Com A Lógico Não dá Para Fazer Uma Tábua De Carne Não Dá Para Fazer Essas Coisas Assim Né Pessoal Porque Tudo Que vai Alimento Em cima Tudo Que vai Alimento Em cima Não Pode Utilizar Madeira De De Demolição Né Tu Tem Que Usar Para Tábua De Carne Essas Coisas Madeira Nova E Aí Eu Tenho Para Fazer Tava De Carne Com Madeira Nova Eu Tenho Também Que Eu Comprei Também Aí É Comprado Não Dá Para Pegar Em Latão Até Eu Tô Devendo Uns Trabalhinhos De Marcenaria Para Mim Mesmo Eu Adoro Fiz Várias Coisas Lá De Na Marcenaria Vou Ver Se Coloco Aí Para Vocês Algumas Fotos Eu Tenho Fotos De Eu Tenho Uma Mesinha De Uma Mesinha De Apoio De Sofá Nossa Aquilo Eu Acho Muito Bacana Ela Pode Ser Para Sofá Ela Fica Baixinha Ela Pode Ser Para Mesa E Pode Ser Também Um Um Apoio Para Ficar Em pé E Ela Ficar Na Tua Frente Para Botar Alguma Coisa Sei Lá Até Esse Tempo Atrás Eu Coloquei Um Material Impermeável Em Eu Tenho Que Fazer Alguma Coisa Ali Eu Não Pensei Que Eu Vou Fazer Ela Tá Legal A Peça Eu Coloquei Só Que Nas Bordas Ela Tá Saindo Ela Tá Descolando Acho Que Eu Vou Ter Que Fazer Alguma Coisa Estou Pensando Em Fazer Mas Eu Não Quero Estragar O Móvel Zinho Ela É Muito Boa Aí Tem Que Fica No Meu Quarto Lá Um Abajur Que Fica No Meu Sofá De Leitura Muito Bacana Também Vou Ver Se Coloco Aí Pra Vocês Ah Tenho Várias Coisas Nem Vou Colocar Tudo Vou Colocar Essas Que Eu Estou Citando Aí Talvez Mais No Centro Que Eu Adoro Aquilo Lá Mercado Público Parte De Peixe Ali É Top Até Essa Semana Eles Passaram Por Um Probleminha Ali De Entedição Sabe Que Que É Pessoal Às Vezes O Pessoal Aí Não Da Parte Que Fiscaliza Que Tá Certo Tem Que Fiscalizar Mesmo Mas O Próprio Dono Do Estabelecimento Às Vezes Dá Uma Relaxadinha Às Sabe Ou Te Liga Né E A Pessoa E Acaba Acordando Né E Nós Precisamos Que Tenham Esses Profissionais Aí Para Nos Ajudar Né E Eles Estão Certo Mas Não Tira O Crédito Dessa Espeixaria Tá Talvez Foi Só Um Se Liga Neles Aí Mesmo Porque Eles Sempre Foram Muito Bons Mas Precisa E E E Foi Bom Hoje Já Tá Tudo Funcionando Essa Semana Vi Eles Trabalhando Lá A parte De Limpeza Que Foi Bacana Também Muito Legal Pessoal Estou Com Um Projeto Novo Aí Essa Semana Eu Vou Procurar Um Pessoal Que Estou Afim De Procurar Para Ver Se Me Ajuda Nesse Projeto É Um Projeto Muito Bacana E Eu Vou Revelar Para Vocês Depois Que Eu Estiver Com Tudo Mais Ou Menos Engrenado Vai Ser Um Projeto Gigante Tá Para Minha Gigante E Vai Ser Bacana Assistir Vai Ser Bacana Não Tenho Dois Projetos Um Já Tá Na Minha Cabeça O Outro Tá Na Minha Cabeça Mas Eu Preciso De Ajuda Para Isso Esse Outro Esse Segundo Aí Não Precisa Tanto É Isso Pessoal Vamos Nessa Um Isso É Pessoal A Feirinha De De Manhã Peixaria A Feira Não Deu Porque Tava Lotada Né Aí Acabei Até Esquecendo De Trazer Alguma Coisa Para Salada Valeu Um Abraço Pessoal Tava 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto